Quando estou triste, minha alma está cansada Quando os problemas fazem o coração pesar Então eu paro no meio do silêncio Até que venha ao meu lado sentar Quando estou triste, minha alma está cansada Quando os problemas fazem o coração pesar Então eu paro no meio do silêncio Até que venha ao meu lado sentar Deus me levanta pra alcançar montanhas Deus me levanta pra andar sobre o mar Eu sou forte quando estou sobre os seus ombros Deus me levanta mais do que eu possa alcançar Deus me levanta pra alcançar montanhas Deus me levanta pra andar sobre o mar Eu sou forte quando estou sobre os seus ombros Deus me levanta mais do que eu possa alcançar Quando estou triste, minha alma está cansada Deus me levanta mais do que eu possa alcançar Quando os problemas fazem o coração pesar Então eu paro no meio do silêncio Até que venha ao meu lado sentar Deus me levanta mais do que eu possa alcançar Deus me levanta mais do que eu possa alcançar Deus me levanta mais do que eu possa alcançar Deus me levanta mais do que eu possa alcançar Deus me levanta mais do que eu possa alcançar Deus me levanta mais do que eu possa alcançar Deus me levanta mais do que eu possa alcançar Deus me levanta mais do que eu possa alcançar Deus me levanta mais do que eu possa alcançar Deus me levanta mais do que eu possa alcançar Deus me levanta mais do que eu possa alcançar Deus me levanta mais do que eu possa alcançar Deus me levanta mais do que eu possa alcançar mais do que eu possa alcançar. Deus me levanta pra alcançar montanhas. Deus me levanta pra andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre os seus ombros. Deus me levanta mais do que eu possa alcançar. Deus me levanta mais do que eu possa alcançar.